Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Coisa amiga tá piscinou, chapa mola bem so boom boom Coisa amiga tá piscinou, chapa mola bem so boom boom Coisa amiga tá piscinou Copa de balanços e你們 deendar Forre você oh boom boom Boito capa tctil What up up byーン Chega paid law So boom 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 Em porra que eu sou todo e vou empurra Em porra que eu sou todo e vou empurra Tá piscinou tua Qu jangan lexando no canal Quer fuder? Então vem fuder Eles quer fuder A Panther Quer fuder? Então vem fuder Então deixa ela Pra vingar se eu te pegar faço teu cu de pereré Pantana bola de pelo, no pelo de no careca Desce pra jota no pau, desce pra jota na minha pica Hoje você vai fuder com os moleque da Brasília Desce pra jota no pau, desce pra jota na minha pica Hoje você vai fuder com os moleque da Brasília Eu vou te pedir uma coisa Você joga o suave, tá? Faz em pose em pena de costas Sacanagem com safa, tá? Faz de risa só gostosa Você joga o suave, tá? Faz em pose em pena de costas Sacanagem com safa, tá? Faz de risa só gostosa Sacanagem com safa, tá? Faz de risa só gostosa A amiga tá fingindo, tá molando seu bumbum Capital, 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 capital Eu sou o pude, enfurrar, empurrar, empurrar, empurrar Quer fuder, então vem fuder , então deixa ela Pra vir na se eu te pegar faço teu cu de pereré Panta na bola de pelo, no pelo de no garé Panta na bola de pelo, no pelo de no garé 10xJ no pau, 10xJ na minha pica Hoje você vai fuder com o joleque da Brasil 10xJ no pau, 10xJ na minha pica Hoje você vai fuder com o joleque da Brasil Vou te pedir uma coisa Você joga em sua rapeta Faz em pose em pena de costas Sacanagem com safa Faz de risa só gostosa Você joga em sua rapeta Faz em pose em pena de costas Sacanagem com safa Faz de risa só gostosa